Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui para o canal E nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui O porco, né? Eu acho que vai ser O último vídeo que eu vou estar fazendo Mostrando esse porco, porque Eu vou estar tirando ele Ele já está gordo Já está no ponto de tirar E aí eu vou estar Mostrando para vocês aqui E falando um pouco sobre ele Trazendo mais um vídeo para o canal E nesse vídeo de hoje Eu vou estar mostrando para vocês aqui esse porco E vou estar falando sobre ele para vocês aqui Eu acho que vai ser o último vídeo que eu vou estar mostrando ele Porque Vou estar tirando Já engordou bastante Esse aqui era um Era o reprodutor, o barrão A gente fala aqui E aí eu castrei ele Já está com Quase três meses E como ele tem uma convenção alimentar muito boa Então ele já engordou bastante E tem também um apetite Que Deus benze Aqui esse aqui Os outros lá eu dou outra ração Esse aqui mais é o milho Às vezes eu coloco milho de molho E aí facilita para ele estar comendo E aí engorda mais Eu creio que ele já está Fezando aqui Os noventa quilos Então Está chegando a hora de tirar Porque Deixar espaço para os outros Queria estar deixando ele Para ficar Engordar mais Até quando ele não pudesse Estivesse engordando mais Mas agora Devido ao custo da ração A despesa Muito alto Aí A necessidade obriga Estar tirando Quer dizer Eu gosto de cuidar de todos Mas esse aqui Eu gosto muito Porque ele é um porco muito bom Ele come bastante mesmo Então A despesa é alta Mas É daquele porco Que você coloca no chiqueiro E fazer com o pessoal Dá gosto A gente Está colocando a comida Porque Ele come Com boa vontade mesmo E todos os criadores aí Sabe que Como é importante Como é bom Quando você coloca Alimentação E eles comem Com bastante vontade Porque desenvolve rápido Porque tem porco Que como Mais assim Como bastante Mais devagar Com aquela lentidão E esse aqui não É um porco muito bom Embora Ele tenha me dado Um prejuízo muito grande Em relação aos frangos Esse aqui foi o que Mais Comeu frangos aqui Que na verdade Era só ele e a porca Os outros que eu tinha Não comia Eu acho que Ele Se for me contabilizar Aqui Ele já comeu Mais de 15 frangos Com prejuízo enorme Porém Não foi motivo Nenhum Que eu estar tirando ele Porque eu gosto De criar E eu gostei Também Por causa da raça E é um porco Muito bom E aí Depois que Aí eu fiz O chiqueiro aqui De pedra Os frangos Não entraram mais E também Eu Prendi eles lá Também Então quando Alguns saem lá Que chegam aqui Aí eles não entram Mas acontecia também A porca sair daqui E ir lá e comer Como já tem vídeo No canal Esse aqui é o outro De outra raça Esse aqui é apetitoso Também Esse aqui já Coloquei a comida dele aqui Já está chegando No finalzinho da comida Então esse aqui é o seguinte Eu coloco a comida Só duas vezes por dia Eu venho duas vezes No dia aqui no sítio Então assim Eu coloco de manhã E coloco A tarde Ele está bem gordão já Aqui é a piscina dele A água aqui é suja Mesmo por conta da lama Então Ele gosta de Por conta do calor também E todos os porcos Que gostam do calor Tem que estar Se refrescando aí E ter um Nesse período muito quente Então É necessário mesmo Faz Se necessário Estar Deixando aí Essa água Para ele estar Também bom Aí eu coloquei Aqui Essa água está suja Assim no coche Porque assim Como aí tem um pouco de lama E aí ele pisa lá Pisa cá Mas eu coloquei o milho Um pouco sem parada Aqui ó Para ele estar com medo E o que desanima também Pessoal Para nós criadores Aqui é a questão Do custo muito alto E na hora de vender É barato Tem um vídeo aqui no canal Alguns meses Que eu falando aí Que aumentava o milho O preço do milho E a rouba do porco Não estava aumentando E hoje A saca de 1.160 kg Está custando 120 reais E a rouba de porco Que chegou a 200 Passou para 180 Alguns açougueiros Estão pagando aí 190 Então Não há incentivo nenhum Para o criador Embora a gente crie Porque gosta também Mas também Tem que ter também Pelo menos Para tirar o custo Porque não adianta você Gostar Criar E E depois levar prejuízo Então ele está aí Porque o coxo Às vezes fica ali em cima Mas ali como o espaço É pequeno Ali ele acaba Passando Eu coloquei aqui Mas eu vou estar tirando Até o dia que ele estiver Por aqui Vou estar tirando E colocando ali Para ele comer mais à vontade Quando ele estava sem capar ainda Ele estava Ele comia bastante também Já estava bem gordo Então O capo é ele Coloquei aqui Foi bem rápido Mas Ele Eu coloco por exemplo Em média de 4 kg De milho por dia Que é o mínimo Que a gente pode estar colocando Então eu coloco Por exemplo Uns 2 kg Ou 1,5 kg Pela manhã E eu disse Se eu colocar 1,5 kg Pela manhã À tarde Eu coloco 2,5 kg E ele está E ele está Comendo os caroços Que ele jogou lá Aí ele volta Para comer Então só esse momento Que eu estou aqui Ele já comeu quase toda a ração Mas aí Daqui a pouco Ele já volta Passando mais Ele está bem gordinho já Se eu fosse criar Bastante porca aqui Para estar Reproduzindo Eu ia estar deixando ele Mas como só tem uma Porca ali Eu vou estar tirando também Vou estar colocando ela Primeiro com Um barrãozinho Que eu tenho ali Que é da raça Petran E aí Que é mistura também Cruzamento com o porco caipira E depois Está tirando também Pessoal Esse é o vídeo de hoje Quem gostar do vídeo E assistiu até aqui Se possível Deixe aí o comentário Deixe o like E muito obrigado Por ter assistido Que Deus abençoe A cada um de vocês Estamos juntos E até Até o próximo vídeo Se Deus quiser Coloca aqui mais um pouco de milho Que eu sei que ele quer mais Quero que ele quer mais um pouco de milho E aí 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 E aí